Sacrishan Bishan é uma das mais de 720 mil pessoas que abandonou o seu local de origem para encontrar refúgio próximo da cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, fugindo dos ataques protagonizados pelos insurgentes que assolam aquela região desde 2017. Por conta desta situação, mulheres e raparigas são as mais expostas a atos de violência baseada no gênero. Bishan foi alvo de uma ação dessas que levou à separação do seu marido, que a abandonou, deixando-a com quatro crianças por alimentar. Ela virou chefe de família. A mulher também tem que ter poder, não é? Não pode se contar que eu não sou nada, a mulher também é nada. A mulher também é pessoa, a mulher também é mãe. Então se é mãe, tem que se contar que eu sou responsável. da família, meus filhos, para os filhos também crescerem em bom tipo. Quem vai cuidar é a mãe. Várias agências das Nações Unidas trabalham em colaboração com o governo de Moçambique e parceiros para prevenir e responder à violência baseada no gênero, o que inclui estabelecimento de serviços de apoio a sobreviventes ao alcance de 43 mil pessoas, campanhas de prevenção e consciencialização sobre a violência baseada no gênero, abrangendo mais de 21 mil pessoas. Olha que assunto de VBG, violência baseada no gênero, aqui no centro de Intocota, quem é responsável dessa área é a COAMI, em parceria com a Conor. A violência sexual é igualmente reportada em centros de acolhimento de deslocados internos, uma vez que as áreas extensas destes centros carecem em geral de mecanismos básicos de segurança e acesso a serviços de proteção, incluindo polícia e assistência médica. A Polícia da República de Moçambique reporta a ocorrência de vários casos nos centros de reassentamento. São situações de violência física, simples situações de violência psicológica, mas também há situações que aparecem por conta de troca, já ouvimos falar disso, por exemplo, a questão de troca de alimentos pela situação do sexo da pessoa, mas são situações que de uma forma geral são trazidas e são apuradas ao nível do setor de justiça, estamos a falar da polícia, procuradoria e tribunais. De uma forma geral, há estas situações a ocorrer e as organizações humanitárias têm vindo a denunciar casos desses. Apesar da sua vulnerabilidade à violência baseada no gênero, as mulheres e raparigas reassentadas em vários campos na província de Cabo Delgado demonstram sua alegria através de danças a cada apoio que chega para superar estas adversidades. Legenda por Sônia Ruberti